Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Durango, galera, vocês aceitaram, o feedback deu quase 90% aí de positivo, então eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje mais um vídeo de Durango aqui, vamos lá galera, vamos seguir aqui o cachorrinho aqui, vamos que vamos galera, olha aí que porcaria é essa, malandro, tamanho do puto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá filhote, para cá, beleza, olha isso, olha isso, é, moleque, dinossauro sinistrão, boladão, nossa roupa rasgadona aqui, ó, viu aquele braquionossauro ali do lago, essa é a vida selvagem padrão por aqui, ó, o bichinho é um lancinho, né, muita pessoa sente um pouco de frio, depois é uma beleza aí, eu não vou ler essas paradas aqui não, você se fez um pioneiro para saber ver ele aí em Durango, quanto mais cedo aceitar isso, melhor será para você, beleza, chute bola, vamos uau uau, tá, devendo, vamos botar aqui assim, boladão aqui assim, assim é boladão, né galera, mas a gente não vê o mapa legal, vamos botar aqui assim, vamos botar aqui assim que a gente vê o mapa legal, que na forma que agora a gente está aprendendo aqui, ó, cachorro aqui, a pia quase não conseguiu passar, e eu nunca vou ver, que isso, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, absurdo com os espinhos, tá, 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 se você quiser criar uma lâmina, de pedra para, beleza, vou ficar lendo essas paradas não, galera, vamos ficar lendo essas paradas não, beleza, mandou tocar aqui na parada aqui, ó, toque no ícone, show, aqui mandou fazer as paradinhas, né galera, mandou fazer as paradinhas aqui, ó, você coletou, show, show de bola agora aqui, ó, vem aqui, agora a gente vai fazer a nossa arma, galera, vamos fazer a nossa lâmina de pedra, confeccionar, beleza, show, rapaz, várias paradinhas aí, hein, galera, tem muita coisa para a gente poder aprender no jogo aí, ó, show de bola, beleza, Deixa a gente ver nosso nível aqui, hein, tem que ver aqui nosso nível aqui, beleza, show, ó, vamos clicar ali, ó, clicar aqui, ah, rapaz, vai cortando as paradinhas ali, a parada é tenta, em tempo, parece, parece que ela está lendo muito rápido aqui, ó, tenho certeza, precisa sobrevivência level 3, opa, tá, 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 olha isso, tá subindo as paradinhas, galera, tá subindo as paradinhas aí, você cometeu um pequeno erro, que reduziu beleza vamos lá nossa vida em cima lá vamos embora o cachorro lerdão malandro beleza show de bola já tá cansadinho é tá cansadinho um clicar aqui ó reduz a fadiga descansar sua fadiga aumentará rapidamente descendo o barco beleza vamos clicar aqui a gente vai fazer aqui eu tenho uma paradinha aqui ó confeccionar armas confeccionar beleza não tem nada que a gente confecciona não como é que a gente faz aqui ó fica cadela beleza show de bola que é a fogueira aqui ó ei novato abre os olhos olá estranho eu sou a charlie beleza tá mandando apertar ali ó apertar ali beleza opa chegar perto ali ó você está cansado em beleza vou lhe contar um segredo para lá não sei que lá não sei se é fogueira aqui ó beleza show descansar ó eu vou ficar queimado ali ó do jeito que eu fiquei na fogueira ali pertinho aqui ó sua fadiga aumentará pá olha isso galera como é que tá rapaz interessante top demais aí as pessoas geralmente entram em pânico até exaustão pá você sempre não fica nessa parada não valeu galera vamos passando rapidão aí show de bola ficar sem manualzinho aí não complica vamos apertar a carinha aqui opa carinha de boladão agora tomo bem agora tomo bem rapá será que dá para jogar com clã isso aqui galera vamos ver aí se dá para jogar com clã aí vamos vamos jogar galera vamos jogar ó charlie charlie beleza cadela já está começando trabalho duro beleza show vamos ver aí vamos ver ó levantamos beleza consegui a cadelinha ali galera você sabia que os últimos já tentam aproveitar o máximo a cada dia ele não uma uma bora a seguir a cadelinha né galera tem que seguir aquela cadelinha ali não sei se tem que pegar aquele recurso lá mas vamos que vamos aqui ó tão aprendendo ainda elas vão aprendendo aí eu vou pegar essa varinha aqui vamos pegar aqui ó show sair arranca ali ó ó lá por cima que assim galera top né tem o facão é show e o tronco o tronco a gente não tem não né então vamos lá vamos seguir a cadelinha vamos seguir a cadela aqui e moleque subindo de nível aqui subindo o opa aconteceu charlie para ótimo ele deixou de bora estamos trabalhando junto para construir uma jangada bora filhote aqui ó ó será que nós chegamos aqui na parada da jangada aqui não dá para passar nas paradas aqui não galera ó oi oi tá cheio de gatinho aqui galera o jogo tá top tem várias pessoas que vai falar com as pessoas aí que vai ser uma fogueira beleza show qual o objetivo aqui agora qual o objetivo aqui eu quero saber qual o objetivo alguém escreveu o cronograma da construção do viaduto pá não sei que lá isso que eu quero saber aqui ó qual vai ser o esquema aqui em vai deixando no comentário aí galera quem tá por dentro das paradas aqui ó beleza vamos coletar aqui vamos lá ele vai dar a volta para coletar essa parada aqui isso mesmo como é que ele vai pular aqui tá aqui ó ele pula aqui ó e moleque o bichinho é cara de pescoço hein vamos pegar o que aqui vamos pegar cinco folhas aqui beleza pegamos uma folhinha aqui show de bola você coletou tá maneiro beleza vamos ver aqui o que é que tem que fazer cara tem que seguir a cadelinha aí galera mas eu não sei o que eu tenho que fazer não vamos passar direto aqui beleza show cadê ela ah tá vamos passar direto aqui pra mim ela tinha parado galera pra mim ela tinha parado aqui deu um lagzinho aqui vocês repararam aqui deu um lagzinho beleza siga a cadela ah tá beleza show de bola você já chegou? aproxime estou na jangada beleza boa garota pia ó chegamos galera estão chegando aqui ó vamos clicar aqui ó repara o cachorro não atirando não vamos botar fala aí ó beleza está aguentando beleza vamos lá cachorro resolveu latir na hora que eu estou gravando hein galera vamos lá vou ficar planejando essa parada não porque senão o vídeo não acaba hoje cara vamos lá construindo uma jangada esse aqui está dando um beijão nela mané ah aqui a jangada aqui ó e agora galera e agora vamos lá jangada beleza show de bola isso aí ó estou basicamente precisando de troncos caules de jangu vamos lá beleza aqui cadê que ela está precisando ali vamos clicar ali ó vou botar aqui para baixar aqui não tem caule e tronco vamos ter que pegar antes essa parada aí caule e tronco vamos ter que procurar aqui galera vamos ver aqui ó hum fico contente de ver que seu ânimo melhorou pá vamos colher as caras para poder ajudar né galera fecho mandou clicar aqui ó ah pá vamos pegar as paradas ali malandro show show de bola revigorado já tem um dinossauro sinistrão aqui galera jangu vamos lá vamos lá vamos lá sapeca tudo aí galera sapeca tudo aí beleza show de bola coleta aí fecho jangu tem uma arvorezinha aqui ó vamos pegar essa arvorezinha aqui ó galho galho ela quer ela quer na verdade ela está pedindo tronco né galera ela está pedindo tronco cadê vamos clicar aqui ó beleza show confeccionar aqui ó armas beleza isso aqui é o que ah show show de bola vamos lá o bom é que tem o passo a passo aqui né galera top demais e vamos ver hein galera vamos ver o que a gente consegue aqui tá o joguinho ainda estou pegando nunca joguei isso na minha vida tá galera nunca joguei isso na minha vida é uma experiência nova olha lá ó está pedindo para clicar aqui na arvore pequena aqui vamos clicar aqui em galho beleza vamos lá vamos pegar os galhos ali vamos subir de nível ali ó opa você está quase lá se você encontrar ah beleza vamos ver aqui que a gente precisa aqui ó galho junto ela manda na gente ela manda na gente cara ela é a nossa superior tá ela é a nossa superior hein galera quais itens tem atributo bastão bastão vamos ver aqui esse galho pode tá beleza vamos ver o que a gente faz aqui agora ah mano você criar machado está mandando criar um machadinho galera está mandando criar um machadinho vamos ver aqui ó armas machado ó aí sim galera aí estamos começando a ficar ficar bonito na fita aí ó tirar beleza bastão vamos lá vamos lá confeccionar pô o cachorro está latindo não para de latir cara beleza show de bola ó agora que a gente aqui agora você pode coletar troncos de árvores beleza beleza cadê vamos lá vamos lá está passando aqui rapidão é galera galera se preocupar não que mais tarde tem tem last day ó vamos trocar palmeira aqui ó vamos botar aqui na palmeira aqui ó cadê tronco tronco isso garoto isso aí garoto show show de bola vamos lá palmeira agora sim está dando para ver legal galera está dando para ver legal ó moleque ah moleque quebra tudo aí ó boa show beleza colete seis é isso está mandando coletar seis vamos ver ali ó ah tá encontre tronco beleza conseguimos os troncos ali aquela paradinha ali que eu não sei onde encontrar galera vamos aí peraí peraí vamos passar aqui galera ó janko beleza ah tá entendi agora entendi isso mesmo vamos botar mais aqui beleza show de bola a gente precisa de seis né galera estamos com duas ali vamos de novo aqui a porra paradinha estou começando a entender o jogo tá galera estou começando a entender o jogo tá ficando da hora tá ficando bonito hein mais uma aqui ó dois segundos e e meia ali pá show mais um ó completamos completamos a missão show de bola agora vamos voltar nela ali ó cadê ela passei direto da parada não é para o lado de cá vamos ver aqui ele vai passando ali ó o jogo é tipo que meio transparente né galera o jogo é meio meio transparente eu quero ver ela ali ó o pessoal não estou achando tá galera não estou achando o pessoal aqui não sei o que aconteceu que nós perdemos aqui a parada aqui beleza galera vamos lá vamos lá cachorro não para de latir meu deus que isso cara vamos ver o pessoal está aqui está jangado aqui achei eles tá achei eles beleza vamos lá vamos lá cadê não estou voltando tudo cara estou voltando tudo me perdi aqui hein galera me perdi aqui a parada jangada ali ó a parada jangada ali ó ó isso isso aí ó chegamos nela aí vamos ver aí que eles estão precisando de tronco aqui ó show beleza show de bola vamos colocar a parada ali ó tronco beleza 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 show vamos aqui ó boa 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 ah moleque agora sim galera colocar isso aí garoto pô levou um tempo mas a jangada está terminada ótimo trabalho obrigado neném obrigado neném show de bola agora vamos ver aí vamos ver como é que vai funcionar aí ó beleza vamos lá passando rapidão aqui que aqui a gente é carne de pescoço mesmo a gente não fica perdendo tempo nessas paradas não galera vamos lá show vamos ver agora aqui vamos ver como é que ficou hein galera vamos ver como é que ficou um filminho aí pra gente aí ó itens vendidos no mercado são divididos em várias categorias vamos ver o que aparece aí ó tá dando uma travadinha aí ou é do vídeo mesmo tá nós estamos na jangadinha ali é isso mesmo vamos lá que demora rapaz clicar na tela aqui pra ver qual é vou clicar aqui na tela aqui pra ver qual é e vamos que vamos tá ah tá agora vai apertar ali a leitura a gente vê como é que vai ficar ali galera repara não que eu tô noobzão ali entendeu beleza show de bola guia de sobrevivente expressões ofensivas tais como profundidade ou frases depreciativas rapaz podem fazer com que seja denunciado vamos tocar aqui pra abrir beleza show de bola vamos tocar aqui cara tem muita historinha o jogo muita historinha mesmo aí acaba o jogo ficando longo tá galera acaba o jogo ficando longo aqui eu lembro agradeço pela confirmação Thiari a gente tá escutando aqui a K beleza tivemos sorte aí a gente tava por perto tá ilha domada ilha domada não escutar vamos botar ilha domada beleza vamos lá vamos lá vamos apertar aqui vamos apertar aqui meu Deus do céu sai dessa tela filhote pra que isso tudo vamos lá vamos lá campamento padrão é um lugar perigoso animais das pessoas show de bola galera show de bola tá paradinha aqui vamos construir aqui armas seria isso armas vamos ver aqui equipamentos clicar aqui aqui clicar aqui clicar aqui equipar fechar beleza beleza nossa jogadinha aqui nossa jogadinha aqui é top galera ah moleque galera vou encerrar o vídeo por aqui valeu vai deixando nos comentários aí as ajudas que vocês podem dar aí pro tubarão tá que será muito bem-vinda estamos só no começo aí da nossa série aí valeu espero que vocês gostem aí duranga agora em português vai ficar tudo mais fácil tá galera aos pouquinhos eu vou ficando top igual no last day valeu estamos juntos aí galera um abração fui e aí E aí